Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Seja bem-vindo ao nosso Devocional Pão Nosso. Eu creio que a Palavra de Deus vai falar com você. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Wilder Salles. Eu quero convidar aqui para que você se inscreva no canal. É só você clicar no botão abaixo de inscrever-se e ativar também as notificações. Mas sempre que sair um vídeo novo, você vai receber e ser abençoado pela Palavra de Deus. Amém? Vamos meditar, então? Quero meditar com você nesse tema de hoje. Restaure o seu altar. Nós vamos meditar nesse tema. Eu creio que temos muita coisa a aprender com esse tema. E o Senhor vai falar ao seu coração. O que é um altar? Para você entender. Um altar, no passado, era um local onde se oferecia sacrifício. Sacrifício, holocaustos a Deus. Onde ali o sacerdote oferecia a Deus o holocausto. Abraão ofereceu sacrifícios, ofereceu o próprio filho no altar. Temos vários exemplos aí na Bíblia sobre oferecer ofertas, oferecer holocaustos, oferecer sacrifícios no altar. O altar representava um local onde Deus recebia aquele sacrifício. E trazendo para os nossos dias atuais, hoje nós temos um altar. E esse altar é o nosso coração. A palavra declara que o Senhor está à porta e ele bate. E se você abrir, ele vai entrar e vai ceiar com você. Ou seja, esse altar que a Bíblia declara, espiritualmente falando, é o nosso coração. Então, o seu coração, que é o altar do Senhor, onde o Senhor faz habitação, ele precisa estar em perfeito estado. Ele precisa estar realmente apto, pronto para receber a presença de Deus. E eu quero aqui meditar com você num texto que está no livro de 1ª Reis, capítulo 18. Um texto bem conhecido. Versículo 30. Diz assim. Então Elias disse a todo o povo, Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E restaurou o altar do Senhor, que estava quebrado. Preste muita atenção aqui, porque nós temos algumas revelações nesse texto. Elias chamou o povo. Nessa época, o povo estava dividido entre Deus e Baal. Nós conhecemos a história, bem conhecida. Depois você pode meditar. E o povo foi até ele e lhe disse, olha, restaurem o altar do Senhor, que está quebrado. E aplicando isso em nossas vidas, quantas pessoas estão com o altar quebrado, com o altar destruído, ou seja, com o coração destruído, cheio de mágoa, cheio de raiva, de rancor, de coisas ruins, que não são da parte de Deus. Que estão realmente deixando esse altar destruído, deixando a pessoa sem a presença dentro dela, do Senhor. Porque Deus, ele não pode habitar num coração que está cheio de ódio, cheio de mágoa, cheio de raiva. Deus, ele quer habitar no coração que está apto para recebê-lo, ou seja, que não tem nada disso no seu coração. Então, Elias, naquela época, ele chamou o povo para restaurar o altar que estava quebrado. E o povo foi lá e restaurou aquele altar. E hoje Deus está nos chamando também, para que a gente restaure o nosso altar. Para que a gente restaure o altar que é o nosso coração, para que Deus venha habitar, fazer morada dentro de nós. Como está o seu coração hoje? Como que você está hoje? Será que o seu altar, o seu coração, ele está limpo? Ou será que ele está cheio de mágoa, cheio de ódio, cheio de raiva? Será que o seu coração, ele está realmente apto para que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, faça morada dentro dele? Pois Jesus está à porta. Jesus quer fazer morada. Então, nós temos que pensar nisso. E se for preciso, restaurar o altar. Como que eu restauro o altar? Tirando aquilo que não agrada a Deus. Tirando o pecado. Liberando o perdão para quem eu devo perdoar. Tirando do coração toda a mágoa. Lançando fora tudo aquilo que está destruindo o meu altar, que é o meu coração. E restaurando com a palavra. Por exemplo, com esse devocional que você está ouvindo agora. Você está restaurando o seu altar. Com a oração que nós vamos orar daqui a pouco. Você está restaurando o seu altar. Tudo isso faz parte da restauração. E nós temos que ter esse hábito. Porque o altar, grave isso, é o seu coração. É onde você oferece para o Senhor a sua melhor oferta, que é a sua adoração. A sua gratidão, o seu louvor sincero e verdadeiro a Ele. Está dando para você entender? E eu quero aqui colocar a reflexão para a gente poder orar depois. Eu notei assim. Nosso coração é o altar do Senhor. E precisa estar pronto para que o Senhor faça habitação e traga o fogo do Espírito Santo. Guarda isso. Porque é exatamente o que acontece quando você restaura o altar. Quando você faz o seu altar pronto para receber a presença de Deus. Todo fogo do Espírito te envolve, ele te enche. E aí, meu irmão, minha irmã, você se torna uma pessoa cheia da presença de Deus. Cheia do Espírito de Deus. E essa é a vontade do Senhor. Então, veja se o seu altar está em perfeito estado. Veja se o seu coração realmente está livre, liberto de tudo aquilo que não agrada a Deus. Seja uma mágoa, seja um perdão que precisa ser liberado, seja, meu irmão, às vezes, uma palavra que você precisa falar para alguém. Enfim, cuide do seu altar. Mantenha o seu altar intacto, em perfeito estado. Assim como Elias chamou o povo para restaurar o altar do Senhor, hoje Deus está te chamando para que você também restaure o seu altar. Para que seu coração esteja realmente de acordo com a vontade do Senhor. E aí, como eu anotei aqui, o fogo do Espírito Santo, ele vai preencher você. Deus vai descer sobre você, vai te encher com a presença dEle. Amém? Glória a Deus. Eu quero orar para que essa palavra fique no seu coração. Vamos falar com Deus? Em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse momento de reflexão. Eu creio que essa palavra falou o coração dessa mulher, deste homem. Pai, e se o nosso coração, que é o teu altar, meu Pai, está precisando ser restaurado, nos ajude, Senhor, a restaurar, para que a gente possa ser cheio da tua presença. Encha, meu Pai, esse homem, essa mulher do teu Espírito, da tua presença, para que essa pessoa seja uma bênção, Deus. Aonde quer que ela for? Em nome de Jesus. Pois nós queremos fazer isso, Pai. Queremos te agradar. Queremos, meu Deus, realmente, que o nosso coração seja o teu altar e que o Senhor venha fazer morada dentro das nossas vidas. É isso que eu determino junto com essa pessoa. Abençoe o dia dEle, abençoe o dia dela, a família. Em nome de Jesus. E amém. Graças a Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Glória a Deus. Guarde essa palavra no seu coração. Que o Espírito Santo fale mais com você. Se você gostou desse vídeo, deixe aqui o seu like, é muito importante. Pode comentar aqui, que eu vou estar ali no seu comentário também, interagindo. E, se possível, compartilhe com uma, duas, três, quatro pessoas que você conhece em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu dia. Fique na paz e até o nosso próximo Devocional. E aí E aí E aí Obrigado.